Olá amigos, eu sou o Thiago Moraes, esse aqui é meu pai, dá um alô pra galera Ô meus amigos, um abração pra vocês aí, muito obrigado pela força Aqui, essa aqui é uma fila harmônica, já tá vendida, depois eu vou fazer o vídeo com ela direitinho Não sei que horas que esse aqui vai, aqui tá a tampa dela, tá? Aí eu vou te mostrar pra vocês o que que é a surdina Essa sanfona, ela é quarta com dupla ressonância A surdina é como se fosse um abafador, tá? Aqui, ó, essa sanfona aqui tem todos os registros que podem dar uma quarta de voz Que é basson, clarinete, piccolo, órgão, acordeon, master, oboé, violim, harmônio, bandoneomo, sete, celeste Esse aqui, melodion, sinfonia E que que são esses dois que você não falou? Esse aqui é o que, ó, toca aí no master Aí se você vir aqui, ó Ela vai fechar aqui, meus amigos, ó Toca só no teclado, só no sol maior, segura o sol maior, ó Então é isso aqui que é a surdina, ó Ela vai... Ela é tipo um abafador, tá vendo? Tá as palitas lá dentro, ó Ela corta as frequências de grave De médio da sanfona Então o som fica mais fechado, tá? É... É bom porque o cara tem um abafador dentro da sanfona E não fica feio na estética Porque eu te mostrei a tampa dela aqui, tá normal, tá? Eu, particularmente, eu não curto muito Eu guardo a sanfona quanto mais aberta possível Mas dá essa diferença de timbre Dá esse som aveludado Agora, assim, tem que ver O que a única coisa que atrapalha ou implica É se você for colocar uma captação Você tem que colocar a captação dentro da surdina, praticamente Pra depois pôr a tampa Porque aqui ela vai atrapalhar, pegar o som completamente Ou você tira a surdina e coloca normal, tá? Aí tem essas duas opções Aí também Dependendo da captação também que você usar Você pode trabalhar com ela fechada também Também é um importante Né? Então isso aí que é a surdina Dos acordeons que Que eu não tinha pego ainda Ou se tinha pego eu não tinha mostrado pra vocês Tá joia? Aquele abraço pra vocês, tudo de bom